Uma notícia preocupante para os atleticanos, segundo o jornal Record de Portugal, Jorge Sampaoli é um dos nomes cotados para assumir o Benfica na próxima temporada. A publicação informa, entretanto, que o argentino não é prioridade dos dirigentes portugueses. Internamente, a diretoria do Atlético não teme perder o técnico tão cedo. Um dos motivos é a multa em caso de rompimento de contrato, cujo valor não foi divulgado. O vínculo de Sampaoli com Galo vai até dezembro de 2021. Além disso, o Atlético se mostra confiante na permanência do treinador por ter atendido a quase todos os seus pedidos no mercado da bola. Durante a pandemia, o Galo já contratou seis atletas desejados por Sampaoli. Os zagueiros Bueno e Júnior Alonso, os volantes Alain Franco e Léo Senna e os atacantes Marrone e Keno. Legenda Adriana Zanotto